Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre pincéis. Eu vou mostrar pra vocês todos os pincéis de maquiagem, qual a função de cada um deles, quais aqueles que são mais necessários pra você ter na sua necessaire, principalmente se você é iniciante no mundo da maquiagem. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil pra você. Então já manda o link dele pra aquela sua amiga também que não entende nada, que não sabe muito bem dos pincéis ou até mesmo de outras coisas de maquiagem. E é isso, bora lá! Então, gente, antes de tudo, esse vídeo aqui faz parte de uma série que eu tô iniciando aqui pro canal de make pra iniciantes. Eu percebi que muitos de vocês aqui que me acompanham gostam de ver as minhas maquiagens porque elas são mais voltadas pra iniciantes, né? Eu passo pra vocês aquilo que eu sei, eu não sou profissional, né? Então eu vou passando pra vocês aquilo que eu sei, explicando com o meu jeitinho e muitas de vocês acabam se identificando e aprendendo aí o básico, mas nem tão básico assim, pra arrasarem na maquiagem. E a ideia é fazer com que vocês percebam que a maquiagem é algo muito mais descomplicado do que parece. Então eu tô muito feliz e eu tenho certeza que essa série de vídeos vai ajudar muito vocês. Esse aqui é um pincel Dual Fiber. Muita gente não entende pro que ele serve e, particularmente, não é um dos pincéis que eu mais uso. Vocês vão ver que eu vou mostrar vários pincéis diferentes, mas eu vou falando pra vocês aqueles que eu mais gosto de usar, que eu acho que são mais práticos. E outra coisa, eu quis trazer esse vídeo de pincéis como o primeiro vídeo dessa série porque se eu já começasse a fazer uma maquiagem e pegasse um pincel ali e começasse a usar, talvez vocês iam ficar meio perdidas, talvez eu iria usar um pincel que vocês não conhecem. E, sinceramente, o pincel faz toda a diferença na maquiagem. Se você acerta o pincel, a maquiagem fica muito mais fácil e o resultado fica, assim, outro, sinceramente. Então esse pincel Dual Fiber, como o próprio nome já diz, ele tem duas fibras. Então aqui de cor marrom nós temos umas fibras mais curtas e na cor branca a gente tem fibras mais compridas. E esse é um pincel mais leve e, basicamente, algumas pessoas usam ele pra aplicar base. Eu já usei esse tipo de pincel pra aplicar primer e era legal porque ele dava aquela espalhada ali de forma sutil. Mas uma coisa que eu não gosto é que, dependendo do produto e dependendo da forma que você aplicar, ele deixa uns risquinhos, sabe, na sua pele. Ele não dá um acabamento tão polidinho. Mas, claro que tem técnicas pra usar, mas, assim, eu não uso muito porque eu acho que não é um pincel mais prático. Mas, né, como eu vou mostrar todos pra vocês, tinha que mostrar ele aqui. O próximo modelo de pincel é o pincel Kabuki maiorzinho, ó. Esses aqui eu tenho vários. Alguns já estão mais usadinhos, esse daqui já tá precisando lavar. E eu sou apaixonada por esse tipo de pincel pra aplicar base. Eu não vou dar muitos detalhes e explicar como que eu uso os pincéis, porque isso a gente vai aprender nos próximos vídeos, quando eu for realmente aplicar os produtos junto com vocês. Mas esse é o pincel Kabuki e eu amo usar pra aplicar base. Esse pincelzinho aqui é como se fosse um Kabuki. Tem esse formato Kabuki, é retinho aqui. E esse tipo de pincel é ótimo pra aplicar corretivo nas olheiras, nos pontos que você quer iluminar. E falando em corretivo, temos aqui uma esponja. Essa minha aqui, ó, como ela é preta, de usar um pouquinho ela já fica assim, ó, toda manchadinha. Mas o meu formato favorito de esponja é nesse formato aqui, coxinha. Essa daqui é a minha favorita de todas que eu já usei. É a da Klesmi. E eu gosto de usar ela pra espalhar o corretivo também. Ainda sobre os pincéis Kabuki, tem uns assim, ó, que são chanfrados. Chanfrado significa que ele tem esse formato aqui, ó. Particularmente não percebo diferença entre o Kabuki assim e o Kabuki reto. Mas, só pra mostrar pra vocês aí que existe também essa outra versão. Pincel Língua de Gato. Esse nome é engraçado, né? Também tem várias versões dele, ó. Esse daqui é um pouco menor do que esses outros, ó. Esse daqui já é mais gordinho, mais larguinho. E o pincel Língua de Gato é muito usado pra aplicar base. E depois você dá batidinhas com uma esponja. Mas não é o tipo de pincel que eu mais uso também. Tem gente que gosta de usar ele pra aplicar pó aqui embaixo. Mas eu também não costumo usar muito, não. É legal você conhecer todos os pincéis e ir testando na medida que for possível. Pra você descobrir aquele que você mais se sente confortável usando. Ainda sobre os pincéis Língua de Gato. Tem esse daqui, ó, que também é Língua de Gato, mas ele é pequenininho. E esse a gente usa nos olhos. Eu amo usar esse tipo de pincel pra quando eu erro no delineado de gatinho. E aí eu pego um pouco de corretivo. Eu vou aplicando e limpando aqui, sabe? Gosto de usar ele pra aplicar sombra na pálpebra também. Quando é uma sombra mais cremosa. Enfim. Agora, esse é um pincelzinho também achatado. Estilo Língua de Gato, mas ele é um pincel chanfrado. Esse é o tipo de pincel que não pode faltar na necessaire. Porque a gente usa ele, assim, pra várias coisas. A principal função dele, pra mim, é corrigir a sobrancelha com sombra. E eu também uso muito pra aplicar sombra nos olhos, né? Pra aplicar aqui abaixo da linha d'água. Pra fazer algum delineado. Enfim. Esse tipo de pincel é muito útil. E tem várias versões também, né? Tem uns que são mais fininhos, menores. Outros maiores. Aí você tem que ver também qual que você gosta mais. Qual que você sente que fica mais firme, mais confortável quando você for usar. Uma dica pra sobrancelha é escolher um que seja mais firme e nem muito grande, sabe? Porque se você escolher um pincel muito fofinho e muito grande pra sobrancelha, ela não vai ficar com o formato tão certinho e talvez dificulte aí na hora de corrigir. Pincéis pra esfumar os olhos. Depois que eu descobri os pincéis de esfumar, assim, os olhos, a minha vida mudou, gente. Porque eu lembro que eu não conseguia fazer esfumado, mas o problema tava no pincel. Porque eu não encontrava o pincel certo. Então, o primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Gente, eu nem lembro a marca. A maioria dos pincéis aqui eu nem sei, mas a marca... Muitos são de kits de lojas gringas. Outros também são de marcas nacionais. Tem da Ruby Rose, Macrylan, da Bellis, NYX. Tem várias marcas aqui, mas eu posso colocar algumas sugestões de marcas, de lojas pra comprar aqui na descrição. Esse pincel aqui, eu acho que ele é ótimo pra quem é iniciante. Porque ele é bem fofinho, bem gordinho, super fácil de usar. Ele praticamente faz o esfumado pra você, sabe? Claro que a gente vai ter vídeo dando dicas e truques muito valiosos pra fazer o esfumado perfeito. Tem vários truques que vão além do pincel também. Mas esse pincel aqui, ó, é uma mão na roda. Eu amo. Tem outro modelo de pincel de esfumar os olhos que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Esse daqui eu comecei a usar ele depois de um tempo, depois que eu já tinha mais prática. Ele é mais fininho aqui, ó, no começo. E depois ele fica mais gordinho. Se não me engano, esse tipo de pincel chama rabo de cavalo. Gente, eu lembro de ouvir isso muito tempo atrás. Não sei se eu tô me confundindo ou se já chamaram esse pincel com esse nome. Não sei, me contem aqui nos comentários. E ele também é bem macinho, assim, ó, bem fofinho. Mas ele não é tão gordinho quanto esse, ó. Então acaba que esse daqui você tem que ter um pouquinho mais de prática já no esfumado do que esse. Esses aqui são os meus favoritos, são os que eu mais uso. Ainda falando sobre pincéis pra esfumar, tem esse daqui, ó, esse modelinho, que é um pincel também mais fofinho pros olhos. E ele é chanfrado. Ele não chega a ser achatado, ó. Ele é mais fofinho, mas também não é tão fofinho quanto os outros que eu mostrei aqui. Sinceramente, eu não costumo usar esse tipo de pincel. Eu acho que ele é mais pra um delineado um pouco mais preciso. Ou até um delineado, talvez, mais puxadinho. Mas não é um pincel, assim, que eu recomendo pra um iniciante, sabe? Não tem muita necessidade. Lembram do primeiro pincel que eu mostrei pra vocês, o Duo Fiber? Esse daqui também é Duo Fiber, mas ele é bem menor do que esse, ó. Esse aqui eu usei por muito tempo pra aplicar corretivo, mas ainda assim eu acho que ele não deixa o acabamento tão bonito quanto o da esponja. Eu prefiro a esponja. Pra aplicar pó, eu gosto de usar esses pincéis bem gordões, assim, ó, bem fofinhos. Eu acho que eles são perfeitos. Não tem muito segredo, né, o pincel do pó. Eu acho que esse daqui é o mais popular e eu amo esse tipo de pincel. Pra aplicar pó na região das olheiras, eu gosto muito de usar uma esponjinha nesse formato aqui, ó. Tão vendo? Esse formato mais quadradinho. Porque encaixa perfeitamente aqui na região dos olhos e a gente consegue selar as olheiras de forma perfeita, sabe? Pra fazer o contorno, assim, do rosto, eu gosto muito de usar esse tipo de pincel aqui, ó. Que é como se fosse o pincel do pó, só que um pouco menor e chanfrado. O fato dele ser chanfrado ajuda muito na hora de esfumar aqui, sabe? Ele já meio que te ajuda também a esfumar, sabe? Eu gosto muito e desde que eu comecei a usar esse tipo de pincel, eu já não abro mão mais. Pra aplicar blush, eu não costumo usar o mesmo pincel que eu uso pra fazer o contorno. Porque o contorno, ele é um tom mais marrom. Já o blush, eu uso um tom de rosa, laranja, pêssego. E aí, se eu uso o mesmo pincel, eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso. Eu fico com a cara toda rosa, porque aí eu vou lá, uso o pincel pra passar blush um dia, depois eu vou e uso ele pra fazer o contorno do rosto e aí ele tá sujo de blush. Tenha um pincel específico pra aplicar blush, porque isso faz muita diferença também. E aí, pra aplicar o blush, eu gosto desse tipo de pincel aqui, ó. Que é tipo um pincel de pó, só que menor, tão vendo? E aí fica ótimo pra aplicar o blush. Pra aplicar o iluminador, eu gosto de usar esse tipo de pincel, ó. Que é como se fosse aquele pincelzinho de esfumar que eu mostrei pra vocês, só que numa versão maior, tão vendo? Esse tipo de pincel é perfeito pra aplicar iluminador. Depois que eu comecei a usar, eu sinto que o iluminador ficou espalhado, assim, de forma muito mais bonita, sabe? Porque ele esfuma super bem o iluminador. Tem gente que gosta de aplicar iluminador com esse tipo de pincel também, ó, que é o pincel vassourinha. Eu já usei ele pra isso, mas hoje em dia eu realmente prefiro usar o que eu mostrei pra vocês anteriormente. Esse aqui eu sinto que é um pouco mais difícil de esfumar com ele. E eu costumo usar ele mais pra varrer e limpar aqui embaixo. Mas também não é um pincel, assim, nossa, você precisa ter esse pincel. Não, amiga. Esse aqui a gente passa sempre. Pelo menos eu não uso tanto. Entendam que essa série é pra passar as minhas dicas pra vocês. Aquilo que eu uso e que eu indico ou não indico pra vocês. E aí vocês vão adaptando. Um tipo de pincel que ficou super famosinho um tempo atrás foi esse pincel escovinha. Só que eu nunca me dei bem com esse tipo de pincel. Eu sei que teve gente que começou a usar e amou, mas eu não me dei bem, gente. Eu achei que ele não facilita na hora de espalhar a base. Eu sinto também que ele suga muito o produto. Enfim, é um tipo de pincel que normalmente as pessoas usam pra aplicar base, corretivo. Tô mostrando aqui pra vocês, caso alguém queira testar, conhecer. Mas não é um pincel que eu costumo usar. Próximo pincel é pro olho. Esse daqui é o pincel lápis, porque ele realmente parece uma pontinha de lápis, ó, de caneta. E ele é ótimo pra iluminar abaixo da sobrancelha e pra iluminar aqui no cantinho do olho. Eu amo usar esse tipo de pincel. Super preciso, super assertivo. Então facilita muito aí também na hora de dar aquele tchan no olhar. Existem vários e vários tipos e formatos diferentes de pincéis. Mas aqui eu quis mostrar os principais pra vocês. Os que eu tenho aqui também, né? Mas é claro que se você for pesquisar e for entrar a fundo, vocês vão ver que existem outros modelos. E até modelos parecidos com esses, mas com algumas variações. Então a ideia realmente é fazer com que vocês conheçam os pincéis. E testem pra ver qual que você vai se identificar mais. Qual que você vai achar que realmente facilita a sua maquiagem. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual é o seu pincel queridinho. Aquele que realmente facilita a sua maquiagem. Ou até mesmo algum pincel que eu não mencionei aqui. Manda o link desse vídeo pra alguma amiga. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus